Música Procuro, em todos os órgãos, organizo o teu Mas bem no fundo, sei que nenhum encostou no meu E esse peso é demais, não cuido o que me faz, mas nem me faz Derretes todos em mim, não sei o que eu senti Senta a melodia, deixa te guiar Ah, tu és perfeito, não te meto, não te enfeito Só te quero fazer falei, senti mal o meu caroque Vai, amore, vai ficar calore Tanta boca pra beijar, eu só quero a tua Tanto corpo grave, mas eu só quero o teu Tanto não foi aí, quem vem que faz eu feliz Não sei o bem eu quem me deu, mas tudo em mim é seu tempo Deixa eu te vengar pra dançar Sabe o meu passo, deixa eu te levar Acompañar Não tem mais medo Fica em segredo Venga minha mãe, não digas que não E eu preciso te sentir, não te enfeite A minha mãe, não digas que não me faz A minha mãe, eu quero que me faça Regriar, beijar a tua boca me faz Mãe, só tuve, bebe Não tem mais pra te abrir Eu quero se senti E te leva pra lua Tanta boca pra besar, eu só quero a tua Tanto corpo pra me amar, eu só quero o teu Tô toda por aí, quem é capaz de fazer feliz Mas eu ganho o que me deu, mas eu ganho o que é seu teu Tô de mim e só te, eu, 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 eu J'exemple o teu verre J'exemple o teu verre J'exemple o teu verre Tanta boca pra besar, eu só quero a tua Tanto corpo pra me amar, eu só quero o teu Tanto toda por aí, quem é capaz de fazer feliz Não sei bem quem me deu, mas eu ganho o que é seu teu Escaça o mundo e vem, vem, vem Escaça o mundo e 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 vem Vai, 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 vai Escaça o mundo e vem Essa canção é terrível, então